A atividade sensibilização é a lei que faz informação da comunidade onde sabe que a propagação de covid-19 deve ser a lei que faz uma barra de vida e o mundo não infiltra-se na Tama e Timor-Leste. A atividade faz informação que faz informação da aldeia Cira que informa da comunidade que a regra deve estabelecer quando a pessoa lhe faz lima bebê com sabão usa máscara na distância social. Administrador Posto Administrativo Letefojo, Julião Marito Dedeus Ateten, a atividade é a lei que sensibiliza a comunidade e a maioria das comunidades ainda compreende onde se prevê a propagação de covid-19. A gente tem que falar sobre isso à pessoal do Brasil e aí que a gente tem que ouvir isso. A gente tem que conhecer, e aqui, em, eles? A gente tem que conhecer a cidade de Alguá. a cidade de Alguá, até até os hospitales do Brasil. O objetivo do plano é que a aldeia se torna a cidade de São Paulo e 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 a cidade de São Paulo. Então, a minha autoridade, a minha esforça para explicar, o que a gente tem que contribuir e cumprir a prevenção da Covid-19. Equipa das Forças estabelece com postos de Delegação Municipal Municipal de Mera, Autoridade de Posto Letefogo, PNTL e Ministério da Saúde na Cruz Vermelha Timor-Leste. Entretanto, o coronavírus agora invadiu na nação atos rua Sanurresim Lima, inclui Timor-Leste nebê resistaona caso ha mutu sanurresim valu, recupera ida. No hirak nebê quarentena iha dili ha mutu atos lima nenk nulresensia, no iha municipiu ha mutu atos ida sanurresim tolu. Anitu Suárez, GMN.